Música Está revoltado ali, o treinador do Brasil O jogador do Brasil foi agredido E ele levou o amarelo Eu acho que o Acre vai voltar atrás aí Olha aí, isso puxou Música 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 Oi, pênalti 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 Não tem condições, esse cara, ele enxerga Ele enxerga isso aí, ele enxerga Ele é o único que joga sem a venda Tem o cara batendo na trave ali pra ele se guiar pelo som da trave e vai rebater o pênalti agora Galera, o jogo acabou de acabar O Brasil 3x1, o Records... O Brasil 2x0 na Turquia E o próximo jogo vai ser agora em três dias e a gente pretende estar aqui para acompanhar de novo. Vamos lá. Minha segunda vez assistindo o Futebol de Zinho, que é a primeira vez no jogo do Brasil. Toda a minha percepção aqui do jogo para vocês. Tipo, é... Começa muito interessante, né? Tipo, você vem ver, sabe que é uma modalidade de futebol diferente, tem uns deficientes visuais. Mas, tipo, a primeira impressão que você tem é de algo cômico, tá ligado? Tipo, mesmo com a seriedade do esporte, você acha um pouco engraçado. Porque é realmente, né? De fato, assim, tipo, algo cômico é algo que foge do comum. E alguém que, por exemplo, um jogador quando ele pisa na bola e cai, mesmo jogadores comuns que não têm deficiência visual, a gente ri do cara. E, tipo, aqui é muito comum a bola passar por baixo das pernas, o cara passar do lado da bola, porque ele não está vendo a bola. E a bola só faz barulho quando ela quica, quando ela rola ela não faz barulho. Então, é bem engraçado, realmente. Recomendo para quem quiser assistir, tiver uma oportunidade, que venha e assista. É bem bacana, bem bacana. E até pela TV também. Continue seguindo essa galera aí, acompanhando, que realmente vale a pena. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma